Na culminância dessa festa, nós gostaríamos de convidar os nossos alunos do terceiro ano do curso médio do Colégio Santa Doroteia, aqui no palco, por favor. O nosso terceirão, alunos que aprimoraram seus conhecimentos, alunos que fizeram verdadeiras obras literárias, produções magníficas, e estão hoje, aqui, lançando o livro do terceiro ano do ensino médio. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Convido o professor Cal, professor de língua portuguesa, e a coordenadora do ensino médio, professora Estela. Boa noite. Eu tenho um pouco a falar sobre esse livro. A produção não foi minha, foi deles. Quero parabenizar cada um. Vocês sabem como foi difícil. Então, parabéns. Felicidade na vida futura. Obrigado. Boa noite a todos. Olha, olha, cada rosto que esse nos conta uma história. Histórias de vida lindas. Às vezes chegam na coordenação, angustiados com as provas, querendo conversar. E como é emocionante para todos nós, fazemos a Santa Doroteia, por poder partilhar dessa obra que vocês fizeram, que partiu do coração e das mentes de vocês. Parabéns terceirão. Nós amamos vocês. Obrigado. Obrigado.